Fala galera, uma Microsoft na área trazendo pra vocês o segundo episódio aqui do nosso modo hardcore, beleza mano? Eu drenei aqui o fluido desse carro aqui que tá muito ruim por sinal. Nós estamos aqui no level 2, beleza? É um Golf que veio no modo hardcore do vídeo que eu mandei pra vocês sábado. Eu vou intercalar entre o modo sandbox e o modo história, beleza? Então fique olhando aí direitinho, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e partiu pro vídeo, pai, é nóis! Ó, esse aqui tá finalizado, tá ligado? Só era pra trocar os fluidos, ganhei muito pouco dinheiro, R$93 só pra trocar os fluidos do cara, tá ligado? Chega a ser sacanagem, mano, chega a ser sacanagem. Eu coloquei aqui na minha oficina a velocidade que a gente tem de parafusar, mano, porque isso, nossa, tava me incomodando muito porque tava demorando demais, tá ligado? E, mano, eu não sei o que a gente pode fazer aqui, mano. Sério, os custos da oficina é tudo muito caro, tá ligado? Olha só pra você ver, lava rápido, reciclagem. E o que eu mais quero é isso aqui, ó, a bancada de trabalho. Só que pra gente comprar a bancada de trabalho, a gente precisa evoluir a garagem, mano. Eu vou falar um bagulho pra você, mano. Tá bem, bem desafiador, tá ligado? Eu apaixonei com esse modo hardcore, tá ligado? E eu acho que vai dar bom pra caramba. Vamos pegar mais um cliente aqui. Não tem ninguém do, como é que fala? Do modo história, né? Então vamos pegar aqui um outro Golf. Esse aqui é a lasanha que a gente pegou pra arrumar, galera. Que vocês falaram que a gente tem que ir lá no leilão catar sucata, tá ligado? Esse carro aqui é um dos carros do modo história, tá ligado? Ele, mano, eu não sei o que eu vou fazer com esse cara. Porque, mano, a bomba de combustível, filtro de ar, filtro V8, pastilha. Isso aqui é o básico. Só que o carro, mano, não tem motor, velho. Vocês têm noção? O motor desse carro aqui, não sei nem se funciona. Pera aí, deixa eu entrar aqui dentro. Vai que, né? Não há óleo no motor. É, não tem como. Deixa eu jogar um óleo aqui, mano. Vamos fazer uma ressuscitação aqui. Vai que eu consigo botar pelo menos esse carro funcionando pra devolver pra esse cara, tá ligado? Vamos botar um óleo aqui. Vai que esse negócio funciona. Vai dar nada não, velho. Tá ligado? Tá faltando uns fluidos aí também, velho. Tá faltando uns fluidos. O carro ligando pra mim... Deixa eu ver aqui. Mano, tem algo sério nesse carro aqui, velho. Serão. Tá dando partida. Eu posso ver o que tem aqui pra fazer o carro funcionar, tá ligado? Porque, assim... Reparar com peças... Reparar com peças no mínimo estado. 46%. Tá. Mano, o gasolina estava em ruínas. Acabei de comprar o carro. Qual vim ter hoje? Mano, eu vou falar um bagulho pra você. Esse cliente aqui vai demorar um tiquinho em sair daqui. Você tá ligado? Eu acho que eu vou... No próximo episódio ele vai... A gente vai dar um jeito nele aí ainda. Eita, eu mandei e foi pro outro lado ali, velho. Pera aí. Aqui, pô. Cadê? Aqui. Vou mandar no elevador, que é a única coisa que nós tá tendo, tá ligado? Mano, eu vou falar um bagulho pra vocês. Eu vou abrir uma live lá na Twitch hoje. Pra upar um pouco mais essa oficina nossa aqui. E eu conto com vocês lá, tá? É twitch.com.br Tem que ter o O na frente, tá? Porque alguém já tinha usado o Microsoft, não sei porquê. Fazer o quê, né? Já pedi pra reivindicar, mas até agora ninguém falou nada. O que é pra fazer nesse carro aqui, nego? É mecânico que conversa, fiada, é foda. Peças não descobertas, rendimento reduzido nos freios. Partilha, né, pai? Se não é partilha, é disco. Tá ligado? Ô, vocês viram, mano, que no modo sandbox tem uma parada que a gente restaura os freios ventilados e o disco de freio normal, mano. Vocês viram isso? Muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Deixa eu ver. Ó, já vi aqui que a partilha aqui tá zoada, ó. Vamos dar uma futricada nesse negócio aqui? Eu tô sentindo que... Fazer um serviço bonzão aqui, pera aí. É, galera. A gente já percebe que a partilha tá zoadaça. Tá ligado? Tá zoadaça. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa. Ô, essas rodas dele também tá pra quebrar, velho. Ó. Outra partilha zoadaça. Tá ligado? É as partilhas mesmo, mano. Pelo que eu tô vendo, todas as quatro tá porcaria. Não tem mais nem nome nas... Não tem mais nem nome, tá ligado? Eu acho que essa daqui pode ser o disco de freio, hein. Eu tô dando uma analisada aqui. A partilha tá... Parece nova. Mas o disco de freio está estragado, mano. Tá pesado. Eu acho que não tá numa condição muito boa, não. Eu acho que eu com um bagulho desse aí não ia dar muito certo. Tá ligado? Mano, vamos dar uma olhada aqui. Qual que é o inventário mesmo? Disco de freio. Nossa, as pinças estavam todas horrorosas, hein. Classificação por chegada. Tá. Tinha uma pinça ruim. Mano. Vamos trabalhar em cima desse carro. Partilha, pastilha. Duas pastilhas. Só tem duas pastilhas ruim. Eu acho que esse disco aqui, hein. Pode ser esse disco. Eu tô no acho, tá ligado? Isso aqui é o freio. Frear disco, mano. O Golf MK1 tinha frear disco nas quatro? Tá sabendo isso não, hein. Deixa nos comentários aí depois. Não tá sabendo dessa fita aí não, né. Caramba. Pera aí. Mano. Não tô vendo nada de diferente. Tem um amortecedor que tá vacaiado aqui pra dedéu. Ó, disco de freio ventilado. Falta uma peça, velho. Uma peça. Que eu não sei qual que é. Falta uma peça. Será que é o cubo aqui? Não, velho. Tem a ver com freio, pô. Tem a ver com freio. Deixa eu ver se o freio servam. Deixa eu ver se o freio servo tá... Nossa! Olha como é que tá esse freio servo, velho. Deixa eu ver. Eita, perdi cinquentão. Eu esqueci de drenar, mano, a parada. Não é o freio servo. Perdi cinquenta reais à toa. À toa, meu irmão. À toa. Deixa eu botar um fluido aqui. Essa bagaça. Eu vou ter que colocar o fluido no meu bolso. Ah, mano. Pode ser o módulo. Olha aí o módulo da BS. Como é que tá? O módulo da BS não tá muito bom, não. Deixa eu encher isso aqui. É, mano. Esse aqui é pesado, velho. Pode ser. Não é? É. Bomba BS. Achamos. Bomba BS, disco de freio ventilado e duas pastilhas, rapaziada. Então, vamos às compras. Duas pastilhas, um disco ventilado. Vamos lá. Ó. Agora tá a pastilha. Graças a Deus. Eu consegui trocar a tradução. Aqui, ó. Duas pastilhas, certo? É. O disco. Um disco ventilado. Ah, moleque. Um disco ventilado. E. O que mais? A bomba. Bomba BS. Esse aqui foi um pouco mais chatinho, mano, de resolver, hein. Esse aqui. A bomba BS não é aqui. É nos eletrônicos. Já peguei a manha. Já peguei a manha que... Aí, ó. Já tô ciente, rapaz. Já tô ciente. Eu fui, mano, no que eu achei que dava pra ser, tá ligado? Acabou que a gente achou aí os problemas. Eu podia ter comprado uma mais... Eu não precisava ter comprado uma original, né, velho? Eu podia ter ido lá no ferro, velho, e caçou uma bomba dessa aqui, mano. Sério, eu tenho que fazer uns bagulhos, mano. Eu vou ter que trabalhar de um jeito pra economizar, velho. Nesse modo... Nesse modo hardcore aqui, tá ligado? Eu vou ter que fazer um jeito de economizar, mano. Porque, ó, velho. Se não economizar, irmão, a coisa vai ficar séria. 3, 400 eu tô ali. Eu vou fazer uma grana na live hoje. E eu quero vocês lá comigo, hein. Twitch.com.br Ou Microsoft. Vamos lá. Eu não gosto de colocar nada aqui, mano. Vocês tá ligado como é que o YouTube é, né? O YouTube não gosta muito da roxinha, não. Vamos lá. Vamos parafusar isso aqui. Mais um serviço feito com sucesso. Né? Tranquilo. Calmo. Relax. Tá ligado? Amanhã, velho, eu vou fazer um copilado pra vocês. Amanhã eu vou fazer um copiladão pra vocês aqui. Vou fazer uma meia hora, uns 40 minutos de carmecânica pra vocês. Vocês vão ver. Eu vou pegar uns... Nossa, eu vou fazer igual eu fiz aquele lá do Skyline, tá ligado? Eu sei que vocês gostaram pra caramba daquele Skyline. Eu tô doido querendo pegar uns... Eu gostei do Sandbox, velho. Eu gostei do Sandbox. Mas o modo hardcore pra mim é um dos mais doidos, velho. Tá ligado? O modo hardcore pra mim é um dos mais doidos, velho. Porque aqui você tem que medir o mi com o fubá. Tá ligado? Aqui que é o da hora, mano. Aqui você tem que medir o mi com o fubá. Você tem que... Que não pode ficar derramando óleo. Entendeu? Que você perde dinheiro. Aqui o bagulhão não toca diferente, pai. Cadê o outro parafuso? Tá aqui, ó. Vocês entenderam? Tipo assim, mano. Aqui é muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Você vai ver o progresso todo do jogo, tá ligado? Lá no modo Sandbox é da hora que a gente mostra os carros. Eu montei o carro pra vocês e coisa e tal. Tá ligado? Pra vocês verem as coisas novas que tem no... No carro mecânico. Só que aqui, mano. Aqui é o mais doido. Aqui é o mais doido. Vai, meu filho. Vai, partilha. Tem que caber esse carro logo. Ó pra você ver, mano. Como é que eu tenho que fazer live. Eu vou ter que fazer live pra upar. Porque é o seguinte. Olha aí pra você ver. Nós não... Nós não pôr nada até agora, velho. Tá ligado? Nós não pôr nada. Literalmente nada. E se eu fazer a mesa de reparo... Ó, ó. Por que que eu tô baixando o carro? Eu esqueci de botar o negócio aqui. Aí. Eu comprei a pinça? Eu coloquei a pinça? Eu acho que sim, né? Eu acho que agora o carro tá andando. Viu, meu querido? É, tá andando. Vai com Deus. Ó, 1500 conto. Level 3, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui. Pegamos mais um level, tá ligado? Pegamos mais um level. Fizemos um serviço bem complexo agora, velho. Bem complexo. E agora? Eu faço o quê? Eu... Eu bem que podia colocar aqui, hein. Habilidade pra consertar. Cliente regular. 5% de desconto nas peças compradas. Óleo de água. Encurta o tempo pra examinar uma peça. Eu, como eu não examino peça nenhuma, né? Eu meio que cago e ando. É, mano. Véi, deixe nos comentários aí. Você vai vir pra live? Vem pra cá. Amanhã eu vou fazer um videão foda pra vocês. Enorme. Tá, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Ele tá sendo um pouco curto, mano. Porque eu estou fazendo ele agora, nesse exato momento, às 2h15, tá? E vai sair às 3h15. Então eu tenho uma hora só pra renderizar e fazer uma thumb pra vocês. Mas amanhã a gente volta fazendo o carro mecânico mais foda do momento. Beleza? Valeu, rapaziada. Beijo.